Uma viagem pela vida, um livro de André Jorda. Este livro traça a narrativa de um jovem que saiu muito cedo da sua terra natal, da Polónia, com a sua família e percorreu uma série de países até chegar ao destino pretendido, inicialmente que eram os Estados Unidos, fugindo da invasão alemã. Este é o testemunho de quase um século de alguém que quis partilhar a sua experiência de vida através deste livro muito bem escrito e que cita vários exemplos, várias experiências que mostra o quanto a sua vida é rica. Esta é a narrativa de um ser humano com todos os seus precalços, obstáculos, mas também com todas as suas surpresas de vida e alegrias que foram sendo proporcionadas. André Jorda é um homem de negócios bem sucedido que decidiu partilhar a sua experiência e fazer os seus investimentos em Portugal no último meio século. Chegou até aos dias de hoje, enfrentando desafios, fazendo amizades, aprendendo com outras pessoas. Este relato é um relato de uma história de vida com momentos de amor, mas também momentos de decepção, com tanto de exaltação quanto de desilusão. Este relato prova que a vida não é só felicidade, mas também não é só desalento. O autor procura partilhar com o leitor os momentos mais importantes da sua vida, mas também não esconde os momentos de desilusão. André Jorda dá o seu testemunho de vida, ficando muito claro neste livro, enquanto foi influente na sua vida, o seu pai e a sua mãe. Uma Viagem pela Vida é um livro direto, é um livro honesto, de uma leitura fácil, no qual podemos perceber que a vida é composta de desilusão, mas também de vitórias, de alegrias. André Jorda passou por vários países, viveu bastante tempo no Brasil, no Rio de Janeiro, viveu uns tempos nos Estados Unidos, em Nova Iorque e em alguns países da América do Sul, mas no último meio século decidiu instalar-se em Portugal. André Jorda dá o seu testemunho de vida, onde demonstra que é possível percorrer um caminho com sucesso na sua vida pessoal, espiritual, mas também nos negócios. Nessa vida, cruzou-se e vai-se cruzando ao longo dos tempos com inúmeras pessoas, com as quais teve oportunidade de aprender sempre algo mais. Deixo-vos aqui a sugestão, Uma Viagem pela Vida, do autor André Jorda. Obrigado por terem assistido e boas leituras.